Eu mal posso acreditar, o dia e a hora finalmente chegaram para você. O momento pelo qual você esperou a vida inteira é agora. Deste instante em diante, tudo o que você sofreu ficou no passado. Eu sei, você conheceu a miséria, o desgosto e a ingratidão da vida. A solidão e a tristeza foram suas companheiras. Mas, por um instante, feche seus olhos. Sinta seu coração bater forte e decidido e uma voz interior dizendo sim, 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 é claro que sim. Hoje não, solidão, hoje é seu dia. Quem te desprezou, hoje vai sentir inveja de você. Que pessoa abençoada você é. Nem pense por um instante perder esta oportunidade. Parabéns por esta chance divina. Você prefere pagar à vista ou no cartão de crédito?